O encontro da civilização Routes com o Papa Zodiac se deu através de um grande amigo, um artista nacional também, chamado Zé Orlando, ex-integrante da tribo de Jack, me ligou perguntando se eu queria, junto com a civilização, acompanhar esse artista que estava vivendo aqui em Maceió. A coisa fluiu, estamos ensaiando, gravando juntos também. Papa, falando com as pessoas de Maceió, do francês, sobre esse show, ok? Sim, cara, é assim, sabe? Primeiro, nós damos a honra de que estamos aqui em Maceió. É um lugar maravilhoso. Nós estivemos na rua há muito tempo, e nós nos aprendemos em Maceió são tão bonitas pessoas, naturalmente, e a lot de frutos e água na beijos, sabe? E aí, como ele disse, nós temos alguns eventos aqui em Maceió, então, no 20 de outubro, nós temos um show aqui, em São Paulo, e todos estão convidados, então, sejam bem-vindos aqui, para ouvir a civilização, a band e o Papa Zodiac, o tempo todo de Zimbabue, eu estou ansioso para ver vocês, para ouvir a nova vibe, a nova vibe de Papa, e a cumprimento aos meus fãs, não é que eu estou saindo, mas que Papa está ainda aqui, com uma nova vibração, com uma nova vibração, então, seja aqui, seja aqui, para ouvir a boa noite reggae bash, ok? Em futuro, no ano de ano, em 2018, nós vamos ter o reggae night splash, número 2, então, não se esqueça, não se esqueça, Amém. 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 Ele está convidado. Então, faça que vocês estão aqui para ouvir o Sibila Zassam, a band e o Papazodiak, até o Zimbabwe. Estou ansioso para ver vocês.